Fala galera, doutor Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos e hoje eu vou voltar a falar de novo aí do IPO da Vivara, que foi uma frustração e ele mexeu no dólar, viu? Mas antes disso já deixa seu like aqui no meu vídeo, se inscreve no meu canal, na descrição aqui tem o link para o meu Telegram, entra lá também, você vai receber muito conteúdo bacana, pode ter certeza. E galera, vamos lá então, vou falar para vocês aí que o dólar passou a subir com a frustração do IPO da Vivara e também com a divulgação do IPCA. E isso mexe realmente no cenário do dólar, lembrando aí que o dólar passou a subir contra o real após cair nos primeiros negócios da quarta-feira aí. E os mercados ainda estão sob a influência do quê? Das negociações entre Estados Unidos e China, com algum alívio realmente diante de algumas notícias aí que Pequim ainda está aberta para um acordo, isso é muito importante a gente ficar de olho no mercado exterior também. Lembrando que às 12 horas então o dólar já subia 0,28, sendo cotada a 4,10 e na véspera o dólar à vista aí estava encerrando com uma queda de 0,31, cotada a 4,9. E lembrando que a moeda se descolou então da persistente fraqueza que teve aí no exterior e inverteu o sinal para alta. Mais cedo também, vale lembrar que foi divulgado uma deflação de 0,04% em setembro do IPCA, que foi a menor marca para o mês aí desde 98. E lembrando que outro dado também que reforçou uma queda mais acentuada, isso daí foi na taxa Selic. O IPCA atrelado a Selic acentuou então essa queda da taxa e lembrando também que o grupo aí de alimentação tem jogado os preços para baixos e dessa vez foi ajudado também por artigos de residência que caíram aí nas esteiras da queda dos eletrodomésticos. E segundo também uma fonte muito importante aqui, o Estadão Conteúdo, um operador aí da corretora Fer, disse que isso aconteceu também por causa da frustração do investidor com a participação aí de investidores estrangeiros na oferta do IPO da Vivara, que é o que? Oferta inicial das ações aí da Viva 3, que movimentou nada mais nada menos que 2,29 bilhões de dólares. E galera, vale muito lembrar aí que os comentários são de que houve pouco interesse dos estrangeiros e que a compra das ações então foi feita na maioria por investidores domésticos. Isso que justificou a queda segundo o Estadão aí, né? E o Banco Central também realizou aí um leilão de até 10.500 contratos de swap cambial reverso e ofertará ainda até 525 milhões de dólares à vista. Adicionalmente, a autarquia também realizará leilão de contratos de swap tradicional, lógico, né? Para a rolagem do vencimento aí até dezembro de 2019. É isso que eu quis dizer para vocês aqui. Então o dólar passou a subir aí consideravelmente devido a vários fatores, IPCA, IPO da Vivara e como que se diz assim, a gente tem que ficar muito atrelado também vendo o que pode ocorrer no mercado lá dos Estados Unidos com a China que isso pode sim influenciar no nosso mercado interno aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Espero ter trazido uma notícia bem interessante para vocês aí. E olha, curta, compartilhe, favorite muito sempre todas as suas redes sociais. Um super beijo e até o próximo! Legendas por TIAGO ANDERSON